Era uma vez o amarelo, o azul e o vermelho. Cada um morava em uma casa e nenhum deles se conversava, pois eles se achavam muito diferentes uns dos outros. Cada um deles tinha um temperamento diferente. O azul era muito solitário e frio. O amarelo era criativo e ficava em sua casa pintando quadros, mas era tão tímido que não tinha coragem de sair de casa. O vermelho, apesar de ser muito alegre e divertido, tinha acabado de se mudar e por isso tinha vergonha de bater na casa de um dos outros dois, com medo de que poderiam pensar de sua atitude. Certo dia, o vermelho cansado do tédio de não ter ninguém para conversar, saiu de casa para ver as flores de seu jardim. Ao sair, o vermelho percebeu três garotas que conversavam do lado de fora de sua casa. E então ele resolveu fazer amizade. Elas se chamavam Ana Vermelha, Rita Amarela e Bia Azul. O vermelho logo ficou amigo das três. O amarelo e o azul ouviram as conversas e resolveram sair de suas casas para ver o que estava acontecendo. Logo começaram a se soltar para fazer amizade e todos eles viraram grandes amigos. Com o passar do tempo, eles foram se gostando cada vez mais. O azul se encantou com Ana Vermelha, o vermelho se encantou com a Rita Amarela e o amarelo com a Bia Azul. Eles se aproximaram tanto que juntos se tornaram uma cor diferente. O azul e Ana Vermelha deram um abraço tão apertado que se transformaram em roxo. O vermelho e a Rita Amarela também se abraçaram e se tornaram o laranja. E assim também aconteceu com o amarelo e a Bia Azul, que deram um grande abraço e se tornaram o verde. Agora todas as cores estavam unidas e felizes para sempre.